Impacto Hair, formação profissional continuada pra você de Presidente Prudente e toda a região que quer trabalhar na área da beleza ou já é um profissional? Janaína, explica pra gente quais os cursos. Nós temos cursos de cabeleireiro, manicure, design de sobrancelha, penteado, depilação, unhas em gel, barbearia e os cursos avançados. Os cursos avançados dependem se a pessoa quer rápido, seja de um dia ou precisa com uma necessidade maior de quatro meses. Vai depender do que realmente o nosso profissional está precisando. Bom, e aqui os professores acompanham o mesmo aluno, né? Acompanham. Durante todo o tempo os professores estão em sala de aula, são comprometidos com cada aluno, uma experiência dentro de sala de aula há mais de 10 anos e como profissional há mais de 40 anos. Bom, agora o endereço e telefone porque as matrículas estão abertas. Na Avenida Coronel José Soares Marcontes, 841 Bosque, Centro de Presidente Prudente, o DDD 1839161811. E os primeiros 20 que ligarem? Ganharão um brinde. Então venha pra Impacto Ré. Obrigada, estamos te esperando.